Bela Cê tá doido, tá fechado aqui até hoje Olha Alô, eu dei um sorrisinho assim, parece que gostou, mano Cuidado, grau E aí, bom? Rapaziada, eu podia voltar lá, mano, só que aqui é contramão Passei, a menina ficou bem sorrindo pra mim, a novinha Tá vindo gravar outra coisa lá no frigorifo, mano, o que é que eu vou aprontar? Nunca fiz isso não, tô morrendo de medo aqui, mas eu vou lá Vou voltar aqui na contramão, desfistado aqui Passei, ficou olhando assim, rindo É a minha cara, eu tô com a cara lavada da porra Ei, moço, tudo bem? Eu passei, você ficou, você deu uma olhadinha assim, riu, tá ligado? Aí eu falei assim, eu vou parar lá pra conversar com ela, né? Que, sei lá, eu sou meio tímido, tá ligado? Só que eu falo assim, não, vou meter o louco lá, vou lá Você passou, deu uma olhadinha assim, uma risadinha Falei, vai Tô zoando, velho, tô zoando Tô até me gelado, tô conversando, nada com nada aqui Mas... Como é que é seu nome? Oi? Qual é seu nome? Maria Oi? Maria Maria? Maria? O meu olhar, que prazer Não pode, não tá podendo nem pegar a mão não, velho Você importa com isso? Não Tá indo pra onde? Tá mandando uma volta Hã? Dando uma volta Sozinho assim? E o namorado, cadê? Tem não Tem não? Caramba E rolê pra onde, pra esse lado aqui? Oi? Rolê pra onde, pra esse lado aqui, que não tem nada Tá mandando? Ah, tô assim Cê tá doido Dá grau? Hã? Cê dá grau? Empinta, sim Aham Na traseira aqui, como é que tá? Não Não Por quê? Cê gosta? É Nós também Já foi no grau já, na garupa já? Não Nunca foi? Não Seu sonho Seu sonho? Tipo assim, velho Eu tava vindo lá empinar, tô indo empinar, tá ligado? Aí, cê tem coragem de ir comigo? Dar um grauzinho, se não tiver indo fazer alguma coisa, se não for te atrapalhar Não atrapalhando não Não atrapalhando não? Sério mesmo? Então, o que que? Pega um negócio que eu tô sem capacete, velho Mas cê espera, eu vou lá buscar o capacete rapidão Espera? Então marca então Como é que você falou mesmo? Maravilha Não, peraí Maria Marca aí que eu voltei agora Desculpa, eu tô meio gaguejando assim Que isso não é muito a minha não, tá ligado? De chegar nas pessoas assim, mas Isso é doido Tá ligado? Que vergonha, meu Deus Marca aí rapidão Que eu volto Cê não vai sair daí não, viu? Cê é louco, rapaziada Olha o que que a haqueira arrumou Vou até correndo, mano Vou logo buscar o capacete que vai que eu volto Ela não tá ali mais Olha o que que a haqueira arrumou, mano Cê tá doido Deixa eu acelerar aqui, mano Eu não vou nem em casa, não Vou aqui na casa de um parceiro mais perto aqui Pega o capacete aqui Cê tá doido Mano Olha que doideira, hein, rapaziada Olha o que que a gente não faz aí por vocês, mano Rapaziada, eu vou buscar o capacete aqui e já volto, mano Deixa eu acelerar aqui, senão a mina vai sair de lá Rapaziada, já estamos quase chegando aqui de volta Que tomara que ela não saia de lá, mano Já tô com o capacete aqui no braço aqui E bora levar a novinha pro grau, filho Cê tá doido Mano, eu tô morrendo de vergonha, velho Não sei nem como eu tinha ficado de fazer isso Fiquei todo sem graça na hora com a bordeira Ela até gaguejar, eu gaguejei Nossa, ela tá ali, mano Tá esperando, não saiu daí, não É rápido, né, moça? Cê é doido Eu nem fui em casa, não Fui na casa do passeio mais perto ali Que eu fiquei com medo de voltar aqui Cê não tá aqui Como é que é? Tá esperando Eu acho que eu nem vou pra cá, não Vou pra outra quebrada Pode ficar tranquilo Pode confiar em mim, viu Mesmo que você não me conhece, mas Cê falou que nunca foi na garupa no grau, não, né? Não Mas isso é a primeira vez, então Cê é louco, família Olha o que que é aquele, é um ovo Moça, eu tô morrendo de vergonha, véi Sério, na moral Tipo assim, não é a minha muito assim De chegar assim nas pessoas, tá ligado? Eu sou meio tímido E... Só que eu passei, tá ligado? Assim, se eu olhei, eu falei assim Tá vindo fazer outra coisa E aí, o que que eu arrumei? Arrumei uma garupa pro grau que é agora E aí, rapaziada Vou, acho que eu vou cortar aqui, mano Voltar na hora que eu estiver chegando na rua do grau Tô até gaguejando aqui, rapaziada Porque isso é louco, mano Nunca fiz isso na minha vida Primeira vez Falando baixinho aqui pra ela não escutar Porque a câmera aqui não tá piscando, tá ligado? Eu coloquei pra não piscar Na volta que eu voltei Acho que ela nem percebeu o que tá gravando Mas... Por aqui lá na rua do grau vai dar uns 6km, tá ligado? Então eu vou cortar só essa parte aqui E volto com vocês na hora que eu chegar lá, mano Bora ver qual vai ser a reação dela Na hora que eu dar uns graus com ela, tá ligado? Que loucura, família É, rapaziada Acabei de chegar aqui no local que nós vamos dar uns treinos aqui Então eu vou dar uns graus aqui com a novinha Com a Maria Maria, né? Já perguntei o senhor as três vezes o nome E aí, tá preparada? Tô E só pra lembrar aqui pra vocês aqui, rapaziada É que nós viemos pro local afastado, tá ligado? Um local fechado aqui pra gente fazer a prática aqui do... Do grau do esporte, né família? Tá todo mundo aqui, eu e ela de capacetão Que eu não podo, né? Equipamento de segurança, tênis no pé Tem que ser, né não? E aqui é um local isolado, bem afastado Pra não levar o risco a ninguém, tá ligado? E o que é que pega, velho? Deixa eu te falar com isso aqui É... Pra dar uns graus tem que pisar na pinça, tá ligado? Ali tem uma pinça aqui na frente Pra liberar o freio e pra roda pra moto entortar no grau Você poderia pisar pra mim? Fazendo um favor? Vai lá que eu te sinto Aqui, ó Só pisar aqui, tá ligado? É, é Coloca seu... Segura aqui no guido Segura aqui no guidão da moto E pisa forte aqui, ó Pra dentro Pode pisar forte, sua força toda De novo Deixa eu ver se foi Foi não, pode botar a força Dá uma coloca o pé e empurra o fortão Eu acho que... Foi, foi, foi Caramba A mina é humilde, hein? Pisou na pinça pra mim Você é louco Tá segura aí, moça? Tô Hein? Pode segurar ali, pode ficar de boa, tá? Relaxa, fica tranquilo Se você apavorar, você derruba até eu Tá Mas você pode confiar em mim, tá? Que eu sei, empinagem, empina já tem tempo Segura na banha aqui E lá vamos nós Só ver como é que tá o freio aqui, rapaziada Você tá doido Hein, moça? Eu tô sentindo que você tá um pouco tremendo Você tá com... Sei lá Tá com medo? Quase isso Tô ansiosa Já dá umas horas batendo a perna em mim aí Que eu falei Mano, eu acho que ela tá tremendo Então bora lá Vou dar a primeira puxada Segura Não precisa ficar com medo não Você acabou Ué, você ficou de boa demais Você é louco É a primeira vez que você tá aí na garupa Né? É, então vamos lá De novo Segura E aí, o que você achou? Você tá tremendo ainda, véi Ela tá muito ansiosa, mano Isso é louco Segura Tentar voltar com você Pode ficar com a perna Pode ficar com a perna Pode ficar, pode ficar Não solta não Sem abaixar a roda, hein Você tá doido Gostei disso aí, véi Você é boa de garupa, viu Tem uns caras que vão dar uns graus Com a gente Que os caras ficam todos soltos Tamo puxando a moto pro lado Você fica quietinha Mas é gostoso, né? É Dá um... Adrenalinazinha no coração Você achou que ia ficar com medo? Mas tá de boa Você viu que é de boa, não é? O negócio também Não é qualquer um também Que você vai montar na garupa E empinar, tá ligado? Tem que ser um cara Que jamais tem mais... Eu já tenho tempo pra caramba Que eu empino, tá ligado? Eu sou conhecido Como professor do grau no YouTube Então vai lá, segura Vou tirar as mãos Ui Ui, não deu não O buraco Bati no buraco Você tá doido Agora vai Segura, Maria Ficou com medo na hora Que eu soltei as mãos? Fiquei Ela vai cair Pode ficar tranquila Que nós fazemos essas... Essas loucuras mesmo Então bora lá Segura Pode dar uma rapadinha? Pode Tem coragem? Vou só dar encostada Deixa eu ver se eu consigo Tá descendo Porque subindo aqui Tá puxando muito Eu também não quero arriscar muito Tá ligado? Porque eu tenho medo De te machucar, né? Isso é louco Graças a Deus Até hoje eu nunca derrubei ninguém não E nem quero Se não der certo Nós tentamos na próxima Se estiver próxima, né? É Quem sabe Hã? Quem sabe Mas não Olha Olha Vem E grauzão, hein? A rota ficou assim Só deu uma triscou Só triscou, só Não chegou rapadão Que eu tô comendo Um pouquinho com medo Tá ligado? De nós dois Já aconteceu Mas não vai não Se Deus quiser Não vai acontecer nada não Então bora lá Manda mais um Mais um corte Corta o giro Tá colocando só um Pra você cortar Pra você cortar giro Na hora que eu descer Eu vou tirar a mão Você acelera Pode crer? Aí tá longe Eu vou tirar a mão Você Você corta Tem coragem? Bora Então segura Pera aí Na hora que eu tirar a mão Vai Não Foi boa Foi boa Foi boa Foi boa É rapaziada Eu acho que eu passei vergonha com a novinha aqui Diz de embreagem Não começou a ficar ruim Começou a queimar? E aí O que você achou? Gostei demais Gostou? Curtiu? Pode crer Agora eu vou te levar embora Você quer ficar onde? Lá na praça Lá na praça? É Mais ou menos ali perto de onde eu te peguei? Pode Pode ser, né? Véi, você é louco Toca aqui, véi Na moral Gostei de você pra caramba, viu? Também Gostei de você demais Você é louco Mano A minha A Maria até na pinça pisou pra mim, véi Eu falei assim Eu vou pedir ela só pra ver o que ela vai falar Ela nem se importou, mano Agora nós estamos voltando aqui pra cidade Você tá ligado que eu tenho um canal no YouTube, né? Não Não? Não Nunca ouviu falar de mim, não? Não E a Carluxa? Não Poxa Sou conhecido por ninguém mesmo, véi Mas você nunca, nunca viu Nunca entrou no YouTube Viu meus vídeos, nada Não, nunca viu, não, né? Nunca vi Pois é, você vai ver amanhã, viu? Um vídeo novo Você tá ligado que eu tava gravando naquela hora lá que eu te peguei? Não Eu tava gravando Nossa, velho Tá gravando ainda? Tá até agora E eu vou jogar no meu canal Tem problema, não? Tem, não Sério mesmo? Sério Ó, que depois eu não quero problema pra mim, não, tá ligado? Hein, moço? Qual a sua idade mesmo? Esqueci até perguntar a sua idade Fiquei Dezenove Dezenove? É Nem parece, véi Na moral Achei que você sentiu uns dezessete por aí Não Aham Dona Maria, né? Dona não Dona não? É Maria Oi Mas você gostou mesmo do grau, véi? Gostei Realizou meu sonho Realizei seu sonho? Poxa Sem palavras, hein? Fala a verdade Que você foi melhor do que eu ter ido lá pro grau, tá ligado? Não A melhor coisa que aconteceu hoje foi na hora que eu passei ali E trambei com você Tudo sem graça, hein? Eu Aonde aqui, moço? Que você quer ficar? Lá perto da ponte Ali perto da ponte ali? Beleza Aqui tá bom pra você? É, tá bom Vou parar aqui Estou voltando aqui na contramão já Cuidado com a perna Maria Maria Ô, véi Prazerzão te conhecer Yaki Agora você vai me conhecer, né? Você falou que não me conhecia Depois você vai me procurar no Instagram também Yaki Carrush Tá ligado? É Tomei sem graça de falar Eu te pedi, mas Teria como você passar seu WhatsApp pra mim, não? Tem Sim Peraí, eu vou te dar aqui Você anota aqui pra mim? Tá Pode anotar aí, faz meu favor Aqui, ó Tirar da câmera aqui Senão o povo vai te chamar também Maria Pronto, tá salvo Valeu Fica com Deus Mas tá Depois Qualquer coisa Te manda mensagem pra gente dar um rolê Sei lá Então vou lá Tchau Com Deus Beijo Nossa Meu Deus do céu Você é louco, hein, rapaziada Você tá doido Meu famoso Você tá doido de haqueira Você tá doido Mano do céu O que que eu arrumei, velho Não tô acreditando até agora Você tá doido Rapaziada Deixa muito like nesse vídeo aí, mano Olha o que eu fiz hoje por vocês, velho Você é louco Passei vergonha Mano, eu sou um cara Vou falar pra vocês aqui a verdade Eu sou um cara que sou muito tímido, tá ligado? Sou muito fechadão E eu não sou desses caras assim De chegar em ninguém, tá ligado? Eu nunca fiz isso na minha vida De chegar em uma pessoa E tipo, eu passei lá Eu falei assim Já pensou, velho? Eu vejo vários vídeos assim No YouTube, tá ligado? E chamei ela E ela foi comigo Mó de boa Ela Gostei dela pra caramba, velho Gente boa pra caramba E é isso, família Se vocês gostaram do vídeozão aí Deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda, mano E não esquece de me seguir no Instagram, família Me segue no Instagram Que é Iaccarlus Tudo junto Vai tá na descrição do vídeo aí também E, velho Tamo junto demais, mano Agora eu vou pra casa E ia dar um grauzão Acabei dando grau lá com a novinha E, velho Massa demais, mano E é isso, família Tamo junto Até o próximo vídeozão Se Deus quiser, família É nóis E fui!